Tudo que a gente gosta, dois grandes times em campo vai pegar fogo. Logo mais tem Arsenal e Manchester United aqui na tela da EA Sports. Vamos lá. Anote aí o cardápio de hoje, quero a sua companhia, ao vivo daqui a pouquinho com a gente. É hoje, é o Derby Della Madureira que chega logo mais. Bola rolando pra Milan e Inter, dos grandes clássicos do futebol no planeta, exclusivo pra você. É hoje, é o Derby Della Madureira que chega logo mais. Bola rolando pra Milan e Inter, dos grandes clássicos do futebol no planeta, exclusivo pra você. E aí Senhoras e senhores, atenção, o papão do bambino que indossa um marsupio nero e blu contacta subindo o mais próximo membro do staff. Obrigado. Obrigado.